Tu quer pagar de santa, pelo menos disfarça Senta de pé na cruzada Ela senta de pé na cruzada Pra mostrar que a xerequinha dela é apertada Senta de pé na cruzada Ela senta de pé na cruzada Ela pôs a calça lag pra mostrar o tamanho da buceta Vem pra treta, vem pra treta Vem foder a noite inteira Foder a noite inteira Vem pra treta, vem pra treta Fudei a noite inteira Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Rai, hoje é do nove, caralho Maestro da favela Cê tá doido Vai, vai, vai Vai, vai Tu quer pagar de santa Pelo menos disfarça Tu quer pagar de santa Pelo menos disfarça Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Pra mostrar que a xerequinha Dela é apertada Pra mostrar que a xerequinha Dela é apertada Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela pôs a calça leg pra mostrar o tamanho da buceta Vem pra treta, vem pra treta, vem foder a noite inteira Ela pôs a calça leg pra mostrar o tamanho da buceta Vem pra treta, vem pra treta, vem foder a noite inteira Vem pra treta, vem pra treta, fudei a noite inteira Senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada É tranquilo com o Jonathan Cauê e o Stard staircase Ski Ski